Chega mais rapaziada, que hoje eu quero mostrar pra vocês um produto que acabou de ser lançado aqui no Brasil e tem configurações muito boas. Bora ver? E aí, entrados, tudo tranquilo? Aqui é o Rony trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje, bora de unboxing. A caixinha tá do jeito que nós recebemos aqui, só tirei os detalhes, né, aquelas etiquetas e tudo mais, mas bora abrir aqui, que hoje nós temos produto lançamento. Então você já sabe, né? Nós vamos mostrar aqui... Uuuuh! Uuuuh! Coisa linda! Eu já tô vendo. Então se você não viu ainda, ó, deixa o gostei aí no vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, que hoje tem unboxing aqui do Xiaomi 14T com câmeras da Leica. Olha aqui, olha aqui do lado, meus amigos, produto oficial Xiaomi Brasil. Rapaz, ó, aqui do lado tem o QR Code, olha aí que belezura. Cara, tem aqui em cima também, ó, Xiaomi. Essa é uma caixa diferente, talvez seja o pessoal que recebeu pra fazer os vídeos antes. Enfim, essa daqui nós estamos recebendo emprestado pra testar. E aqui fala, ó, sistema de câmera profissional Leica, ou Leica, como você queira pronunciar. MediaTek da Immensity 8300 Ultra, que bate aí 1 milhão e 500 mil pontos. Temos aqui tela Crystal Rez AMOLED de 144 Hz e carregamento turbo de 67 watts. Uhul! E aqui tá falando, ó, que é a versão com 12 GB de RAM, 512 de espaço interno. Uhul! Tá aqui ainda, distribuidor oficial DL. Ah, eu ia abrir bem na boa, bem na paz, puxando esse papel e rasgou, velho. Então agora vai ser o seguinte, ah, eu acho que... Ah! Isso aqui é uma caixa da caixa. Só pra falar aqui, ó, do produto, entendeu? Falar que é um produto oficial no Brasil e tudo mais. Agora sim, meus amigos, nós vamos aqui, ó, para a caixa do Xiaomi 14T. Call Engineer with Leica. Olha aí. Aqui na parte de trás não tem nada, tá? Tem alguns aparelhos da Xiaomi que tinham as informações, esse daqui não tem nada. Já falei algumas especificações, então bora dar uma olhada no que vem dentro da caixa aqui, ó. Aqui vocês já estão vendo o bonitão ali. Aqui dentro, rapaziada, tem manuais e uma capinha cheia de estilo. Essa capinha aqui é boa, viu? Porque eu já utilizei esse mesmo estilo de capa no Poco X6 Pro e curti pra caramba. Não é aquela capa que vai amarelar com facilidade, viu? Isso aqui é muito, muito bom. E aqui, olha lá, bora, bora, bora nós aqui, ó. Uh, essa cor titânio aqui é bonita pra caramba, hein? É titânio isso aqui, não é não? Deixa eu ver se tem escrito aqui. Não tem. Aqui tá o celular. E aqui tá aquele carregadorzão brabo de 67 watts que a gente já tá ligado. É um carregador muito, muito rápido. O Xiaomi manda muito bem nessa parte. Vocês viram o logo da Anatel aí também. E aqui, rapaziada, tá o aparelho. Olha aí. Tá falando aqui, ó, Leica Samilux Optical Lens, Xiaomi Custom Imaging Sensor. Eita, nóis, sensor customizado pela Xiaomi em parceria com a Lark, enfim. Tem aqui também inteligência artificial, processador Dimensity 8300 Ultra da MediaTek. Tem aqui Nest Generation 144 Hz aí display e os 67 watts de carregamento. Bora abrir. Olha isto daqui, meus amigos. Que aparelho bonito. Essa cor aqui é muito bonita. Caramba. Esse aqui é o Titan Grey. Titânio Grey, enfim. Gostei que aqui, ó, o botão de power tem uma texturazinha muito, muito bacana. Aqui em cima nós temos infravermelho, padrão, né? Xiaomi. Mas o que eu quero falar mesmo é dessa parte traseira aqui que tem três câmeras, tá? Principal é de 50 megapixels. Tem uma telephoto de 50 megapixels. Tem grande angular de 13. Esse outro aqui é o flash. E a frontal dele é de 32 megapixels. Que nós vamos ligar e configurar. Porque este cara aqui, ó, já fala aqui na caixa que tá com o Xiaomi HyperOS. Então nós temos que fazer aquela configuração básica e partir para os testes. E vale destacar também, ó, que já vem por padrão, né? Isso aqui é padrão em praticamente todos os smartphones. Vem, mas todo o Xiaomi vem com essa peliculazinha aqui que já ajuda a proteger. Então só você colocar a capa e sair utilizando. Ó, tá aqui, Xiaomi HyperOS. Bora configurar o bonitão português do Brasil. E bora nós. E aqui está o Xiaomi 14T, como eu falei para vocês, já com o novo sistema da Xiaomi, né? O Xiaomi HyperOS. Todo lançamento já vem com esse sistema. Então quando nós olhamos aqui, tá ali já que tem atualização. Versão com 12 GB de RAM, 512 de espaço interno. E aqui, meus amigos, dá para a gente ver as informações detalhadas dele, ó. 12 GB de RAM mais 6, que é aquele uso da memória interna como memória RAM. E aí tem as informações ali do processador, né? Que é o Dimensity 8300 Ultra. E mais informações aqui para baixo. Mas o que interessa para nós é dar uma passada por esse sistema que já tem atualização. Mas nós vamos fazer isso depois, antes das fotos, tá? Na hora que for tirar a foto, ele vai estar atualizado. Mas olha só, achei interessante aqui, no sistema ele tem aqui essa parte de interconectividade. Eita, nome difícil, ó. Aí aqui você tem os ajustes, coisas se você tiver outro dispositivo Xiaomi para facilitar a sua vida. E aqui dentro, ó, tem os ajustes do sistema. Aquelas coisas que fazem bastante diferença na hora de você utilizar o seu smartphone Xiaomi, ó. Tela inicial, na verdade é tela e brilho. Ó, dá para você mexer na fonte, dá para baixar mais fontes, né? Essa parte de personalização, a Xiaomi manda bem demais. A taxa de atualização aqui tá padrão. Mas vamos personalizar ela e colocar aqui até 144 Hz. Aí ele já fala aqui que vai gastar um pouquinho mais, não tem problema. Na parte de tela a gente pode mexer. Mas eu vou deixar aqui na cor original dela, que é para a gente testar e ver como que vem já de fábrica. Caso você não goste, você pode ajustar da forma que você achar melhor. Essa parte de sistema a Xiaomi manda super bem. Aqui, ó, nessa partezinha aqui, é que a gente vê que tem aquele monte de aplicativos, né? Que já vem, mas que a gente consegue até desinstalar com certa facilidade. Nesse caso aqui, parece que nem tem tanto quanto de outras vezes, né? Parece que aqueles joguinhos saíram daqui, hein? Parece que tem menos do que das outras vezes que nós testamos, hein? Porque antes vinha um monte de joguinho aqui e dessa vez tem algumas coisas aqui que são redes sociais e é bem útil. Mas agora, meu amigo, é hora da gente testar este processador aqui. Então já vou abrir um jogo aqui para a gente jogar um pouquinho. E aqui, rapaziada, para a gente testar em jogo, já colocamos aqui o Warzone, ó. Colocamos o gráfico personalizado, qualidade visual está no baixo, mas a resolução do jogo aqui está no alto e FPS sem limite, viu? Para a gente ver como que ele se comporta aqui. Então, bora começar porque o negócio já está pegando fogo aqui do meu lado. Eu já estou tomando tiro. Eita, nós, foge. Do lado aqui, a gente ainda pode usar o acelerador. Diz que antes estava 75 FPS, agora está 120. Opa, peraí, ainda tinha o lance aqui, ó. Desempenho. Ah, trem doido, agora vai. Mas, cara, eu já estava sentindo que estava bem fluido aqui. Está legal, a qualidade do jogo está bacana. Uhul, olha só. Rapaziada, a jogatina aqui está muito de boa. Está bem fluido. Deu para fazer uma killzinha só até agora, mas não é culpa do celular, né? Meu, não morre, cara. Aí, caiu. Bora. O celular aqui na parte de potência está bom para caramba, viu? Está rodando suave o trem. Uhul, agora que o negócio ficou bom aqui. Agora também ficou ruim para o meu lado, que eu estou tomando tiro. Ihul. Me lasquei, ó. Até agora eu só tinha matado três. Oxi. Bom, rapaziada, vocês viram aí que o aparelho é bastante potente, é bonito. Bonito de verdade, né? Nessa cor mesmo, titânio, cinza aqui. Ficou bem bacana. Nós pegamos ele aqui, olhamos, testamos e realmente achei ele muito, muito bonito. Muito bom de segurar, muito bom de usar ele ali na mão. Outra coisa que chama atenção demais aqui é a tela dele, que é de 6.67 polegadas. Taxa de atualização de 144 Hz, que é muito bom, principalmente para nós que gostamos de jogar no smartphone. E um ponto muito, muito legal. Ele tem pico de nits de até 4 mil nits. É bastante brilhante. Além de contar com certificação de HDR10 Plus e certificação do audiovisual. O que que quer dizer isso? Você vai ter uma qualidade de imagem absurda nesse celular. Uma tela AMOLED lindíssima. A hora que você pegar aquele vídeo, principalmente se for vídeo em HDR, tá? Você aí que nunca testou isso, abre um vídeo em HDR que você vai ver assim, ó. A explosão de cor, aquela explosão de brilho, ainda mais com 4 mil nits de brilho. Fica bonito demais nesse smartphone. Sem contar que é uma tela ótima para qualquer situação, né? Porque o brilho mais alto você vai conseguir utilizar quando tiver no claro, óbvio. Quando tiver com sol muito forte em cima, você vai ter uma visibilidade muito boa. Rapaziada, vocês já viram aí que o aparelho tem um bom processador. Rodou bem de boa o Warzone. E nós também vimos que é um aparelho muito bonito, né? Chama atenção pelo visual dele. Nessa cor, então, tá realmente muito interessante. Eu, pelo menos, gostei bastante. Segurar ele ali na mão, o uso dele é um aparelho muito legal de usar. Sistema, vocês também viram, já tá bem atualizado. Sistema tudo no esquema, padrão Xiaomi. Esperamos que se mantenha atualizado, que mantenha ali aquele nível de qualidade. Mas você tem bastante ajuste, bastante personalização dentro desse sistema da Xiaomi. A tela dele é uma tela AMOLED lindíssima, entregando cores bem vivas, bem agradáveis. Outro ponto forte desse aparelho, né? Tela com um bilhão de cores. Taxa de atualização lá em cima. Então, você tem aqui um aparelho muito, muito bom. O processador, já falamos pra vocês, que é o Dimensity 8300 Ultra, muito forte. Rodou os jogos aqui tranquilamente. E quando nós pegamos aqui o AnTuTu Benchmark, você vai ver que ele bate ali 1 milhão e 300 mil pontos no teste que nós fizemos. Mas a média desse processador é por volta de 1 milhão e 500 mil pontos. E dá pra colocar ele lado a lado com o Snapdragon 8S Gen3, que bate essa mesma faixa de pontuação. É um processador muito rápido, pra você que quer trabalhar, pra você que quer jogar no smartphone, vai te atender super bem. Mas tem uma coisa que eu tô olhando aqui, ó. É impossível você não ver, impossível não falar. Que são as câmeras com assinatura Leica, né? Que é uma marca alemã muito famosa de lentes, de câmeras. Enfim, você tem aqui uma qualidade diferenciada. Um negócio que se diferencia dos outros, né? Assim como já tem desde o Xiaomi 11 Ultra, se eu não tô enganado, já tem a Leica como parceira da Xiaomi. Tem aqui no 14T. E aí vocês vão ver várias fotos, né? Nós temos aqui três câmeras na traseira. A principal de 50 megapixels. Tem a telephoto de 50 megapixels também. Com zoom ótico de duas vezes. E também tem a grande angular de 12 megapixels. Vocês estão vendo os testes, né? Eu preferi fazer aqui com a grande angular, depois uma vez, né? Que é a câmera padrão, depois duas vezes de zoom. Quatro vezes já é zoom digital e vai até 20 vezes de zoom. Quando nós estamos tirando foto. É uma câmera que tá entregando resultados muito bons. Resultados que agradaram muito. Com boas cores. Nível de detalhe tá lá em cima. E entrega aquela foto bacana de se ver. Aquela foto que você olha e dá gosto, sabe? Você fala, pô, tirei uma foto aqui. Na hora que você vai olhar ela na galeria, tá realmente muito legal. E uma coisa que chamou a minha atenção aqui foi o pós-processamento trabalhando muito bem. Principalmente nas fotos com zoom. Ele tem o zoom até 20 vezes. E aí quando você tira aquela foto no zoom de 20 vezes, você vê que ela não tá tão bonita. Não tá tão interessante. Mas aí a hora que você abre ali na galeria, o pós-processamento trabalhando. E te entrega uma foto muito bacana. Vocês estão vendo esses testes? A real é que quando nós fomos tirar, aí você vê que tá meio embaçado e tal. Olhou na galeria, ele já processou, já trabalhou aquela foto. E te entrega uma foto bem interessante em todas as câmeras, tá? Desde a grande-angular até o zoom de 20 vezes. É muito boa essas câmeras. E tem o detalhe também. Ali você tem o modo, né? Pra personalizar. Você tem o modo Leica Authentic e o Leica Vibrante. Que é pra você colocar mais cor. Dá esse efeito diferenciado na foto. Isso é realmente muito bom. E caso você não tenha percebido, né? Na verdade a gente deve ter deixado isso escrito em algum momento. Nós estamos gravando com a câmera desse smartphone. Esse trecho inteiro. 4K 30fps com a câmera traseira. E grava também 4K 60fps. Isso tá realmente muito bom. Eu tô mais ou menos na lateral aqui. Mas vamos ficar só um pouquinho mais a favor da luz. Caso você não tenha reparado nisso ainda. Agora você percebe como que estão as câmeras do Xiaomi 14T. Me diz aí. Você achou interessante? Falta dizer ainda que ele conta com bateria de 5.000 mAh e carregamento rápido de 67 watts. Que recarrega o smartphone em 40 minutos. Nós colocamos ali pra carregar em 19% até 100%. Ele bate 40 minutinhos. Cara, é um tempo de 45 minutos você ter o seu celular recarregado por completo. Se tiver com a bateria zerada. É um tempo muito, muito bom. Aparelho desse aqui tá muito acertado. Mas se teve uma coisa que me agradou aqui no Xiaomi 14T foi gravar com a câmera frontal e ver que ela grava em 4K 30fps. Isso aqui é uma coisa que eu já testei vários. E o Xiaomi sempre reclamava disso daqui. Smartphones que tem potencial pra gravar em 4K e não gravava. E agora grava. Agora nós estamos conseguindo gravar em 4K 30fps. Que é muito interessante pra quem quer vídeo com mais nitidez, vídeo com mais qualidade. Rapaziada, tô gravando ó. Segurando o smartphone na mão. Andando aqui justamente pra você dar aquela conferida. Saber como que ele se comporta. E vamos deixar aí informado aí também quando que tô usando o lapela. Quando que estamos utilizando aí o microfone do próprio smartphone. Porque ó, aqui atrás, nós estamos na espovilha ali atrás é a BR-101. Então tem bastante barulho. E isso tudo já serve pra você conferir como que o smartphone se comporta. Se tá bom, se tá ruim, se tá legal ou não. Mas ó, vou ficar aqui bem a favor da luz agora. E me diz aí como que tá essa imagem. Tá boa a câmera frontal do Xiaomi 14T. Olhando aqui pela tela tá bacana demais, hein? E rapaziada, uma coisa bem bacana aqui. Que eu ainda não tinha visto em aparelho da Xiaomi. É que agora é possível trocar entre as câmeras durante a gravação de vídeo em 4K 30fps. Estamos gravando na câmera grande angular agora. Jeff acabou de trocar pra câmera principal, uma vez, né? Ó, trocou agora pra duas vezes. Que é zoom ótico nesse smartphone. E dá pra ir também quatro vezes com zoom digital. Com uma qualidade legal. Mas deixa eu me aproximar e a gente voltar lá pra câmera principal dele. Pra gente trocar aquela ideia. Então se liga só rapaziada. Esse aparelho foi lançado aqui no Brasil pelo valor de R$ 5.999 de forma oficial, né? Xiaomi, parceria com a DL, traz esse aparelho de forma oficial, com garantia. Tudo no esquema, né? Certificação Anatel aqui para o Brasil. Me diz aí, você acha que é interessante este preço pra esse aparelho? Bora combinar que é um precinho bem salgado por tudo que o aparelho oferece. Porque é um aparelho muito bom. Traz recursos muito bons. Boa tela, boa câmera, bom design, bom carregamento, boa bateria. Mas, esse preço aí, meus amigos, me diz aí o que você acha. Você concorda? Você acha que tá legal? Ou poderia ser melhor? Eu acho que é um preço salgado que, se tiver um corte de preço, vai ficar bem interessante. Porque o aparelho é muito bom. É um aparelho interessantíssimo. Mas a gente precisa dar uma olhada também nos concorrentes, né? Então vai depender também da estratégia da Xiaomi aqui no Brasil pra fazer esse aparelho vender mais ou não. Mas eu quero saber a tua opinião, então me diz aí nos comentários o que você achou do Xiaomi 14T, o que você achou do preço dele. E se você achou esse vídeo interessante, deixa aí o seu gostei. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser comprar, tem o link da loja oficial. De repente você quer comprar na loja oficial, tem o link aqui na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.